Será que tem alguma coisa de errado no som? Será que algumas coisinhas que andaram acontecendo aí que você percebeu ficou com aquela polguinha atrás da orelha? São coisas normais que acontecem em todo o sistema? Ou será que é algo que você tem que se preocupar e se precaver antes de que o problema se torne muito maior? Fica comigo que nesse vídeo eu te explico. Bom galera, estamos aqui para falar de 5 sinais que algo não vai bem no seu som. Esses 5 sinais abrangem tanto o som automotivo, som automotivo residencial, que são as famosas caixas bob, paredões e tudo o que envolve o uso de equipamentos de som automotivo. Beleza? Então antes de eu continuar, já peço de sempre, cara, já se inscreve no canal, já deixa seu like. Considera de tornar membro que essa semana já vai vir muito teste bacana aqui para vocês. Vou me esforçar para ter vídeo todos os dias nessas semanas que seguem agora aqui. E estamos de volta com tudo no canal e eu já queria deixar essas dicas importantíssimas que podem passar despercebidas, às vezes você pode ignorar e que fazem total diferença no seu sistema. Vamos lá. Primeiro indicativo que algo está estranho. Algo, opa, está fora ali do normal. Gente, só que essa primeira dica, né, tem algumas peculiaridades que a gente vai abordar. Então presta bastante atenção, que é perda repentina do desempenho. Por que eu utilizei a palavra repentina? Porque é normal, às vezes, a gente se acostumar com o desempenho do nosso som e parecer que está mais fraco no decorrer do tempo. Isso aí é porque a gente vai se acostumando, vai ficando surdo, infelizmente, né? Então a gente se acostuma com o som, né? Fala, pô, não, agora eu quero montar o maior. Isso é natural. Eu não estou me referindo a isso. Estou falando de uma perda repentina. Opa, antes meu som tremia, tudo agora perdeu aquela potência, ele perdeu aquele punch, ele está meio xoxo. Quais são as principais causas disso, né? A primeira coisa que você deve reparar é se tem algum alto-falante com o reparo queimado, se as suas baterias estão bem, estão mantendo a tensão legal, para depois uma análise mais aprofundada, medir a tensão de saída dos amplificadores, conferir se houve algum reajuste não autorizado ali no seu sistema, né? Ou simplesmente o rompimento de algum cabo RCA. Acreditem, meus queridos, dependendo da forma que o som é instalado, a simples ruptura de um cabo RCA faz com que o som perca mais do que 50%. Como assim, não perde 50%? Perde, porque tem alguns sistemas que são alimentados, por exemplo, com dois RCA's, e você já fez toda a estrutura de ganhos naqueles dois RCA's. Quando você perde um RCA, por exemplo, um amplificador, que você está ligando algo em bridge, aquela potência não vai cair pela metade, ela cai para menos do que a metade, porque o bridge soma a tensão ali de dois canais. Quando você diminui a tensão pela metade, é o que acontece quando rompe um cabo RCA, por exemplo, você não diminui a potência na mesma proporção. A potência vai cair muito mais, vai cair para algo em torno de um terço do que o seu som deveria performar. Então, revisa tudo isso aí que eu falei, presta bastante atenção, que com certeza você vai achar o que está fazendo o seu som ter essa perda repentina na potência, especialmente para quem usa a saída RCA ali, direto do player para o amplificador em bridge. Gostou dessa dica? Então, cara, já deixa o like aí, por favor, antes da gente ir para a próxima dica, e confere aí se a sua inscrição continua ativa, beleza? Então, vamos lá. Segunda coisa, ausência de alguma frequência. Como assim, Bruno? Opa, eu estou ouvindo um som aqui, parece que eu não estou escutando aquele toquezinho da música mais agudo, ou parece que o meu som ficou mais fanho, parece que alguma coisa está diferente. Pode ser um driver que parou, ou um conjunto de drivers que parou. Pode ser os tweeters, em alguns casos pode ser o médio também, opa, perdeu. Então é só você ir na mesma direção do que você está achando estranho. Opa, o médio, cadê? Vamos ver aqui se os alto-falantes de médio estão recebendo tensão ali nos bornes, né? E vê também se os reparos estão em dia. Se está tendo ali a impedância, quando você coloca no multímetro, mediu a RE, na verdade, que o multímetro lê a RE do alto-falante. Confere a RE dos alto-falantes individualmente, tudo bacaninha. Confere se está chegando tensão. Aí você vai repetir todo esse procedimento, tanto nos drivers, tweeters, na frequência que estiver fazendo falta ali no seu sistema, tá bom? Isso é um forte indicativo que ou algum amplificador queimou, ou algum reparo, ou vários reparos queimaram, né? Ou então, ou então, novamente, ruptura de cabo RCA pode causar esse sintoma. Então é só você revisar toda essa parte que você vai facilmente encontrar e resolver esse problema, beleza? Então vamos aqui, ó, para o terceiro sinal que algo não vai bem no seu sistema. Terceiro sinalzinho clássico. Esse aqui é muito comum. Que é, claro, quando você tem bateria no seu sistema e essas baterias estão descarregando mais rápido do que eu te costume. Gente, é perfeitamente normal as suas baterias, com o tempo de uso, começarem a baixar a carga um pouco mais rápido. Opa, logo quando eu comprei a bateria, no primeiro mês, eu deixava o som tocando duas, três horas até cair ali para 11 volts e meio, que é a tensão de corte que eu recomendo aqui para vocês, né? Agora não, agora em uma hora já está quase que entrando tudo em proteção, não está mais segurando o som. E isso é um forte indicativo de que as suas baterias não estão mais segurando carga. E essa consideração aqui, presta atenção, presta bem atenção, porque esse cenário só se valida quando você carregou completamente a sua bateria. Se você não carregou a sua bateria direito, né? Se você foi ali todo ansioso, usou o som na sexta-feira, aí no sábado quer usar de novo, mas esqueceu de deixar carregando. Aí, claro que a bateria está simplesmente descarregada. Mas se mesmo quando você deixa ela na carga, faz todo o procedimento correto de recarga das baterias, e ainda assim ela se descarrega com uma velocidade muito maior, ou seja, com um tempo muito menor, isso significa que as suas baterias, com certeza, estão degradadas. Como que a gente soluciona esse problema, né? Primeira coisa, antes de você correr e trocar as baterias, confere o nível de solução das suas baterias. É uma prática que eu vejo o pessoal negligenciando bastante, mas às vezes acontece. O pessoal vai, não percebe, a bateria evaporou ali o seu eletrólito, por conta, por exemplo, de deixar carregando muito tempo, ou virou a bateria, ou aconteceu algo nesse sentido, e a pessoa, ah não, vazou, mas vazou um pouquinho só, não aconteceu nada. Outra coisa que eu já vi acontecer também, em caminhonetes, que usa a bateria ali atrás, ela vai batendo, e naquela trepidação, trinca um pedacinho do plástico ali embaixo, e aí o fluido vaza, né? A solução da bateria vaza, fazendo com que ela perca essa capacidade de reter carga. Então são coisas que você deve revisar antes de partir para a compra de outra bateria, até porque bateria não está barato, né? Não me escreve. Então vamos aqui para o quarto indicativo de que algo não vai bem no seu som. E olha, nesse quarto indicativo, eu quero que você comente aí se algum desses outros indicativos já apareceram no seu som, tá bom? Então para um pouquinho aí, deixe seu comentário, muito obrigado, e bora falar do quarto indicativo, que são estalos e ruídos. Principalmente quando surgem de maneira repentina, estalos e ruídos são um forte indicativo de que você tem cabos RCA rompidos. Olha só, esse é o terceiro item que está citando a questão dos cabos RCA. Cabo RCA, cara, é muito importante estar revisadinho, bem fixado, né? Em locais que eles não vão sofrer esmagamentos, não vão sofrer nenhum tipo de tração, né? Então tem gente que às vezes deixa aqueles painelzinhos de módulo, aqueles rackzinhos, e puxa daqui, puxa dali, e deixa o cabo RCA naquela condição que vocês já sabem como que fica. Então presta atenção nisso. Como que a gente resolve? Revisando, primeiramente, todo o cabo RCA, a questão do ruído. Se ainda assim o ruído prevalecer, revisa a estrutura de ganhos. Pesquisa aqui no canal Infinite Som Estrutura de Ganhos. Tem várias dicas para você fazer a estruturação correta e eliminar de vez qualquer tipo de ruído, claro, depois de certificar que os cabos RCA estão em boa condição. Como que eu testo um cabo RCA? Você vai pegar, por exemplo, o canal direito, né? No cabo RCA, com um multímetro e vai colocar teste de continuidade. Aí você pega, testa, aquela partezinha, vou pegar um cabo RCA aqui para mostrar para vocês. Peguei aqui, ó, um cabinho preto, tá? Deixa eu focar aqui. Focou legal. Você vai pegar de um lado, de um dos cabos, né? Vai colocar um multímetro aqui e vai colocar um multímetro lá na outra ponta preta também. Tá bom? Então, testou? Deu continuidade? Beleza. Eu sei que a parte de dentro do cabo RCA está com continuidade. Aí você vai repetir o teste na parte de fora. Parte de fora daqui, parte de fora da outra ponta do cabo RCA da mesma cor. Aí você fez isso na parte preta ou branca do seu RCA, você vai repetir o procedimento no cabo vermelho do seu RCA. Isso vai indicar se os dois cabos RCA do seu sistema ou mais, dependendo da quantidade de cabos que você utiliza no sistema, estão com continuidade. Se estiver com continuidade, tudo certinho, marcando um valor baixo, marcando um ou dois no máximo ali, dependendo do comprimento do seu cabo, né? Porque ali no multímetro vai mostrar a resistência do cabo e vai mostrar se ele tem continuidade ou não. Então, se estiver tudo bem com os cabos RCA, aí você prossegue pra questão da revisão da estruturação de ganhos. É importante aqui, tá gente? Outra coisa também que gera os estalos é a ausência de um sequenciador, tanto pra ligar quanto pra desligar o som. Tá bom? Tem aqui no canal também dicas de como utilizar sequenciador, não vou me aprofundar aqui nesse vídeo pra não ficar muito longo, já estamos aí com quase 12 minutos de vídeo, mas então pesquisa aí também no canal Infinite Som sequenciador, como utilizar um sequenciador de áudio que eu tenho certeza que o sequenciador vai acabar com os estalos e eu tenho certeza que a estruturação de ganhos e a revisão dos cabos RCA vai acabar com os ruídos. Legal? Então vamos aqui pra quinta e última dica, né? O quinto e último indicativo de que algo não vai bem no seu som. Cheiro de queimado. E cuidado com essa dica. Não é aquele cheiro de resina de outro falante fraquinho que acontece principalmente nas primeiras horas de uso, né? É normal aquela resina ter o resto daquela cura, né? Ela ter aquele cozimento durante as primeiras horas de funcionamento de um outro falante novo. Isso é perfeitamente normal e é esperado. Mas é diferente do cheiro de queimado. É um cheiro ardido. Quando a bobina passou desse ponto de cozimento e ela está se degradando, está queimando, né? Entrando em curto, aí você tem um cheiro característico de queimado. É um cheiro amargado. É um cheiro forte mesmo que esse você não pode ignorar. E é sinal que você está aplicando potência demais nos seus outro falantes ou deixando ir distorção demais. Agora, cheiro de plástico queimado. Esse, no meu ponto de vista, é o cheiro mais perigoso. Indica que está havendo um superaquecimento nos cabos. E os cabos que estão ali provendo a alimentação do seu sistema, se entrarem em curto e você estiver utilizando baterias e quem sabe não tem disjuntores corretos, você pode sim ter um princípio de incêndio através dos seus cabos. Então, opa, deu aquele cheiro de queimado. Primeira coisa é identificar. De onde está vindo esse cheiro? É cheiro de eletrônico queimado, placa eletrônica queimada, está vindo do módulo? É cheiro de bobina queimada, que é bem característico, está vindo dos outro falantes? Ou é cheiro de plástico queimado? Cheiro de plástico queimado, como eu disse, proveniente dos cabos. Aí você vai identificar. O ideal é que você tenha um termovisor para aquele, quando a gente vai fazer uma análise de um sistema, a gente já joga o termovisor e vê onde que é o ponto de aquecimento. Mas eu sei que 99% das pessoas não tem esse equipamento, até porque é um equipamento muito caro e você não vai usar tanto assim, a não ser que você tenha um laboratório igual aqui da Infinity. Mas aí, como que você vai testar? Tato. Você vai utilizar o seu tato para perceber aonde que os cabos estão esquentando. Claro, com devido cuidado para você não se queimar, não se machucar. Se não for sistema high voltage, você não tem perigo de choque nessa etapa. Agora, sistema high voltage, toma cuidado. E sistemas também de módulos de alta potência, não coloca a mão na saída do amplificador com o som tocando. Para você testar, o ideal é que você deixe o som tocando até sentir o cheiro, percebeu, desliga tudo e vai tateando ali, percebendo onde está o ponto de origem desse cheiro. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pode ser um cabo mal fixado? Pode, pode ser. Se você tem uma superfície de contato menor num cabo mal fixado, a resistência daquela pouca fixação faz com que a corrente nominal que o seu amplificador consome seja excessiva para aquilo ali e começa a gerar um ponto de calor muito alto. Então, você depois vai revisar o aperto dos cabos, revisou tudo certinho e sanar o problema. Eu espero de coração que esses cinco sinais ajudem você a identificar os problemas que o seu som pode estar tendo, não ignore para não ter um problema muito maior depois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele abração fica com Deus e até a próxima.